A reunião aconteceu a portas fechadas. A expectativa era de que o governador tivesse ido tratar pessoalmente com o presidente do tribunal sobre a solicitação do TCE para que o governo não valide a subconcessão da GESPISA por possível fraude no processo licitatório. Qualquer que seja a decisão do tribunal, a decisão do judiciário, a decisão que for dada pela comissão de homologação, enfim, ela será acatada, será cumprida na forma da lei. Sabe também que nem o Estado tem R$ 1,7 bilhão, nem a União tem condições nessa conjuntura de liberar R$ 1,7 bilhão e por essa razão esta alternativa é um caminho razoável onde o setor privado faz o investimento e o Estado paga com base na receita oriunda do próprio investimento. Segundo o governador, a conversa tratou principalmente sobre questões orçamentárias. De um lado, relatar a realidade do Estado, relatar a situação do Brasil e o Piauí dentro do Brasil. Nesse sentido, qual é o entendimento que estamos fazendo? É de ter o reajuste do orçamento com base no IPCA do ano em curso. Quando a gente encaminhou o orçamento, a previsão do IPCA era de 7,36%. Então, esse é o limite. O executivo vai manter a proposta no patamar que a gente calcula como sendo aquele que vai concretizar. Nós estamos trabalhando que ainda não há uma luz no fundo do túnel para a economia nacional. Felizmente, a gente tem condições de reação própria do Estado e com isso a gente acredita ter, novamente em 2017, com um esforço muito grande, a condição de um crescimento da economia interna do Piauí. O governador Ariton Dias viaja hoje para Brasília, onde participa de audiência no Supremo Tribunal Federal para tentar reverter o corte de recursos da União destinados à manutenção de estradas estaduais.